A população de Gujão recebeu o seu tradicional jejum da Semana Santa. Foram 1.300 kits de jejum distribuídos pela Prefeitura Municipal, que fez a aquisição de seus elementos como peixe e verduras diversas com recursos próprios. Comandada pelo Prefeito José Elias, toda a gestão esteve envolvida nessa nobre tarefa, organizada pela Secretaria de Assistência Social. Servidores e servidoras da educação, saúde, administração e infraestrutura deram as mãos para distribuir juntos os kits com toda a população. As entregas foram feitas de casa em casa, na zona urbana e em toda a zona rural, para evitar aglomeração. Foram três dias de intenso trabalho percorrendo cada recanto do município, mas tudo feito com determinação, uma demonstração de compromisso e uma ação de tradição, devoção e solidariedade. Um esforço coletivo para garantir que todas as famílias de Gujão recebessem seus kits, como a família do seu Antônio Firmino, lá do Cipriano. Muito obrigado, Prefeito José Elias, pelo jejum. Prefeitura Municipal de Gujão. O nosso maior compromisso é cuidar do nosso povo.